Fala comigo bebê! No vídeo de hoje você vai ouvir a própria Andressa Suíta chamando o Gustavo Lima de amor. Mas antes já mete o dedo no like aí, se inscreva no canal e ative a sineta das notificações para não perder nenhum conteúdo novo do canal. E antes da gente entrar aí nesse assunto, eu já estou deixando aqui um link aí, isso, um link onde você vai aprender tudo a respeito de como secar e ter aquela barriguinha dos sonhos, aquela barriguinha desejada em apenas 30 dias, é isso mesmo. Pode clicar aí nesse link aí que vai estar aí embaixo na descrição e bora para o vídeo! A ficha está caindo! Obrigada! Beijo! Gustavo, manda beijo! Amor, manda beijo! Amor, manda beijo! Amor, manda beijo! Faz aí o seu comentário aí embaixo, o que você achou desse vídeo e já mete o dedo no like, se inscreva no canal e ative a sineta das notificações para não perder nenhum conteúdo novo do canal. E é o quê? E é nóis! Tamo junto! Amor, manda beijo! E aí E aí E aí